Desculpa pedir uma entrevista, Igor. Tá bom. Mas seria interessante saber um pouco mais sobre você. Fala pro público aquilo que a gente não sabe. Olha, a terra é plena. Eles não querem que vocês saibam, eles não querem. Se você fosse um animal, qual animal você seria? Danilo Gentil. Brincadeira. O cara é bom. Qual é a sua pretensão salarial? Faz questão de receber algum salário? O triplo do 5x7. Eu não sei se eu consigo sair, não. Eu não sei se eu consigo sair, não.